Se você faz parte dos 70% de pessoas que sabem que tem um chamado na palavra, mas não conseguem começar a pregar, prepare-se, esse quadro muda a partir de agora. Graças a Deus, pastor Sérgio Soares aqui, bacharel em Teologia pela Igreja Batista aqui no Rio de Janeiro, e professor de pregação há mais de 17 anos. Eu quero dizer para você que um dos fundamentos principais das pessoas não começarem a pregar é a questão do medo, timidez, mas o pior fator, o que mais agrega dificuldade, é a falta de acompanhamento. Hoje, os cursos online são uma realidade em todo o Brasil e no mundo, mas dificilmente você consegue ser acompanhado pelo professor. Então nós criamos um curso específico para você que é iniciante e principalmente começando do fundamento que é o sermão temático. Pastor Sérgio Soares, o que é o sermão temático? O sermão temático é aquele que é o mais pregado, praticamente em 80% das igrejas evangélicas no Brasil, devido a sua facilidade, praticidade, mesmo para novos convertidos e pessoas que têm pouco conhecimento. O nosso seminário vai ser um seminário online, porém, nos reuniremos num dia fixo, num horário fixo, onde nós tiraremos dúvida e você será acompanhado. Você vai fazer exercício de esboço, você faz, nosso escritório corrige, devolve para você. Você vai gravar pregações com 5, 10 e até 15 minutos em áudio, nós ouvimos a sua mensagem, devolvemos para você e assim você vai conseguir perceber aonde está acertando e errando. Para mais informações, vai ter aqui, clique aqui no botão aqui e na descrição, o dia do início dessa turma, para que você venha caminhar conosco no SEBAP, seminário básico para pregadores em especialização em sermão temático. Chega! O momento de você começar a pregar é agora. Beijo no seu coração, graça e paz!